O Papa Francisco fez uma visita surpresa hoje a uma comunidade que trabalha na recuperação de dependentes químicos. A iniciativa faz parte das chamadas Sexta da Misericórdia, um convite à prática de obras de misericórdia nesse período do ano santo. Aqui no Brasil, no interior de São Paulo, a repórter Célia Grego mostra uma iniciativa que une ciência, fé e cultura nos cuidados de doentes. É o projeto Acalanto dos Doutores da Cultura. A música pelos corredores do hospital muda a rotina, chama a atenção. Ainda tímidos, os mais pequenos não resistem, nem mesmo a um colinho. O trabalho acontece há cerca de um ano. Nós trazemos um pouquinho de acalanto, um pouquinho de conforto, de alegria, através da música, através da poesia. Um olhar, um toque amigo. Sabe bem o valor quem está no hospital há mais de uma semana, como a Dona Maria. Gostei muito da música. A música é muito bonita essa. Alguns pacientes não se contém. O olhar se perde no tempo. A música se transforma em remédio para o coração. Sávio passou por um câncer há três anos. Agora curado, dedica algumas horas para levar esperança. Por pequeno que seja um gesto que a gente faça, ele vai se tornar grande. Esta profissional da saúde explica os efeitos da música nos pacientes. Aumentando a autoestima, trazendo alegria e aumentando mais rápido assim o curso da recuperação do paciente. É um momento de surpresas, onde saem muitas lágrimas e também muitos sorrisos. Cada gesto de amor se transforma em obras de misericórdia. Alguém está enfermo, eu vou visitar. Eu vou ser presença do Cristo. Eu vou ser presença da misericórdia de Deus para essas pessoas. Eu vou ser presença do Cristo.